Mano, tô aqui com o cara mais legal do mundo Atua intro, atua intro Manda aquela intro show E aí, Patife aqui E aí, bem-vindo a mais um vídeo Não Dessa vez estamos aqui com os caras mais legais do mundo E o Stere Os caras mais legais do mundo O cara mais legal do mundo e o Drizzy Pode ser invejoso Não copiar minha piada não Vocês precisam agora só repensar aí as piadinhas Tá tudo igual as piadas Não, eu tô falando que tá igual em todos os vídeos Na verdade a gente tá aí como Produzindo conteúdo igual há seis anos Não, eu tô no YouTube só há dois anos Ah, e aquele vídeo seu Com o cabelinho longuinho Que vem até aqui o pescocinho tocando cavaquinho Tocando exalta samba Era aquela porra Parecia o Pélix Parecia o Pélix Parecia o Pélix Parecia o Tiaguinho Parecia o Tiaguinho É, parecia o Tiaguinho mesmo Igualzinho o Tiaguinho Tocquei Pálido Com doença Vitiligo com goiabeira Vitiligo Caralho Caralho, tem o Móloco do Paulo Norte Quando você chegou lá 680 de fim Ô Stério, conta alguma história da sua adolescência aí vai Que descreva o Stério Cara, o que que cês quer? Não, uma história da adolescência É, uma história da adolescência massa Playboyzinho Tudo que queria A gente até viu quando era adolescente É, foi Playboy mesmo Foi Playboy mesmo Ó, a minha só Eu vou contar uma história da minha adolescência rápida aqui Certo dia estávamos indo Pro corpo de bombeiros jogar futebol Que a gente alugava a quadra lá Eu estudava num colégio técnico estadual A gente tava caminhando pela rua Um brother meio gritou um palavrão alto Um velho maluco num carro Começou a perseguir a gente com um cacetete A gente teve que correr durante uns 10 minutos Antes que ele matasse a gente A real é que se a gente tivesse chutado os 3 e batido A gente teria matado o velho Mas eram 3 cuzões E a gente preferiu fugir Como se não houvesse amanhã Porque afinal de contas ele tinha um cacetete Esse era eu na adolescência Caralho, pode ver Eu nunca prontei nada nem parecido Estarinha Eu não quero mentira não Eu era o demônio no meu condomínio Aí eu fui expulso Você foi expulso do colégio, sério? Não, no colégio não, no condomínio Ah, você foi expulso do condomínio What? Do condomínio, como é que é? É, não, ninguém chegou e falou isso Porque era melhor Eu era o demônio demais Aí chegou uma hora que eu já nem fazia mais nada Mas... Mas já era, não era Tudo o que acontecia, tudo o que aconteceu era com a família Não, a gente não botou lugar no spawn Não, não, não queda não Tem um cara bem embaixo, o Drizze É o que me batou, o Jagger Tem um açapão no corredor, não tem? Eu queria estar aqui no açapão no corredor, mano Um ai embaixo, ó Ah, nossa, então vocês acharam uma bomba Refundo, carregadores Batatei pra caralho, vai tomar no cú, velho Vai primeiro, a primeira da noite é assim mesmo Vai tomar no meu cu Olha esse cara, mano Olha, o cara é de porta, velho Nossa senhora Vai sair, o cara não vai resistir, vai sair na mira do Drizzy Vai sair na mira do Drizzy O cara é bench e se ele passar e correr pro meu lado Eu não vou acompanhar ele Ô Drizzy, um que tá aí tá com um peido de vida, sério Se você der um peidinho na cara dele, ele morre Que é o que tá aí dentro, que me matou Ó, explodiu o teto Ele tá olhando pra cima agora Nossa, mano, eu não creio que não vai ter esse cara Ele tá, ele tá, ele tá Todo Todo pimpão aí em cima do Drizzy, mano Tem Ele tá aí, ele tá no teatro Ele tá no teatro Aí É um peido, Drizzy É o que tá dentro, hein Deixa eu ver se tem drone Dentro desse bomba aqui é o do outro Ele tava, ele tava nesse Aí Não, 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 não Boa garoto Boa Drizzy, ainda bem que você não confiou em mim Boa caralho Não tem boquinha de peludo igual ele não tem Faz uma chuquinha, vai e vem Faz uma chuquinha, que porra que é? Eu fiz a chuca não? Eu sei Eu sei Eu sei Que que é isso aí que vocês andam aprontando Ai, 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 ai Ele já veio jogar pra nós que ele sabe Ai, que babaca Defenda a localização das bombas Nossa, que lugar mais bom que a gente tem Mais bom É, é do stop Olha, olha Nossa, eu tomo muito batata, velho Nossa, na moral Eu preciso dormir Pode ser isso Só essa a explicação Que eu consigo acertar Ah, mano, olha isso Eu não tô tentando um tiro, velho Eu vou barotar, mas tipo assim Eu vou barotar sabendo que a morte me espera 10 segundos Tem smoke segundo andar Tem smoke segundo andar Restam 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba Proteja Os inimigos localizaram a bomba Preparar para a ação hostil Nasceram na torre Vão te detectar se continuar nessa zona Eles se descobriram Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vão, 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 vão Puta, eu não consegui matar Bati os dois na frente da torre aqui, Sérgio Fog? Tô, tô, tô Tem dois lá, tem dois lá Tem dois lá, os caras erraram tudo isso É bom do carregador Ateneu uma volta e um mimeo Paralelo Janela 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 Ah, foi morto Tudo bem Eu vou voltar Você não tá com a metralhadora dela, não? Não, peguei a shotgun Ainda tá me selecionando O Doc, me dá uma tirinha aí Me dá uma tirinha, Doc O Doc, Doc, dá uma tirinha Da vida, da vida Pede mais um Pede mais um Dá mais um, dá mais um, tem um monte aí Ai, ai, fodeu Porra, Doc Ainda dou isso porra do cara, tá ligado Tava na direita aí, Doc Ah, é a direita Moleque maroto Moleque maroto Moleque maroto Peguei um aqui Ó esse Doc, ó esse Doc Emocionado demais Burrão Tem um em cima da torre Ih, o defuser Tá aí, querido, pra guardar essa porra Tá em cima da torre aí Tem um falling em cima da torre Tem um aí, tem um aí Tem um aí Se você pular a janela e olhar pra direita Você pega ele, ele tá bem na frente da porta ali embaixo Será? Isso, vai, 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 daí, vai, daí Você vai ver ele na frente da porta lá Não, pode ir, pode ir, pode ir, não tá aí não E daí que você vai ver ele Aí O último tava em cima da torre Tá me olhando aí que eu acho que ele vai querer sair pela janela pra pegar o defuser lá embaixo O defuser lá embaixo A janela de baixo, essa aí Eu vou ficar ali, mano O defuser tá ali? Eu tô, eu tô com uma câmera lá na, dentro do Bomb S Cara, tem que ser uma rodada ativa O pulso tá, tá vendo o cara, eu acho Você entrou numa zona inimiga controlada Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Opa, me tem uma Ashe em cima Não, me tem uma Ashe em cima do pulso Ele tá, é, ele tá no Bomb S Ó o outro Ashe Ele tá lá em cima Lá no, no, no pau de galinha ali É, só que ele tá dentro Faz dentro? É, tá dentro, ele tá dentro Tá descendo, ele vai tentar descer Ele vai ter, ele vai ter que pegar a maleta Caminando na maleta lá O mal tava ali Deixa ele descer aqui Tá descendo, o cara pegou ele Tá descendo, tá em cima da maleta ali Tá, vai descer a escada, o cara vai comer Errou Vamo a Ashe em cima A gente perde Porque o nosso pulso é um Mongo Tá dele, tá vivo ali Tá aí mesmo, tá aí mesmo Vai pulso, confia em você Ó, ele tá, ele tá trocando tiro com vocês Tá aí, ele tá na sua esquerda Peguei Pô, caralho, eu tava em segunda De repente eu fui pra penúltimo Coeso Patife, agora você vai matar todo mundo Patife Patife, agora esse round é teu, mano Eu tô muito batata, velho Foda-se Vamo aquele rush? Vamo aquele? Aquele lá? Bora? Aquele então vou de Twitch Aquele então vou de Blackbeard Porque adoro ruchar de Blackbeard Lentão Parece um Snorlax Caralho Caralho, isso aí tem que ofender todo mundo Nem a porta do Blackbeard escapa, né mano? Ah, isso aí é assim? Era um fortão, barbudo E tem que comprar um Snorlax ainda Esses moleques do samba aí, sabe? Esses moleques do samba Ah, sabe, né? Não, o Pericles aí tá foda O Pericles O nosso Pericles O nosso Pericles aqui, personalizado Custom Custom Pericles Pericles É porque a galera tá que... Que tá... Eu preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas Que engraçado O nosso Pericles Pocket Edition Pericles de bolsa, verdade Pericles de bolsa Cozinha, querido Ah, mãe Não é não Ué? Não é cozinha não Ah, esse É, quarto Ah, eu estou muito ruim, eu estou muito ruim com o Shacky Eu não vi meu drone, é verdade? É verdade? Mano! Eu vou deixar o drone aqui, eu vou deixar o drone aqui Eu vou deixar o drone aqui, eu vou deixar o drone aqui Eu vou deixar o drone aqui, eu vou deixar o drone aqui O desativador está seguro agora, você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a Parar pra explosão Parece a minha câmera Ai Ai Tem um cara aqui no pênada comigo Mano, o cara está molhando meu pé Vacilei, de novo esse maluco mano Vai 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 Nunca mais vou deixar Ah, me matou Olha esse Todd mano, olha esse Todd, olha esse Todd Filho da puta Tá como? Deixa eu ver Tá muito braço, tá muito traseiro É, tá um aliado Ah, pior que não tá não viu Sereno, tá ligado não Mudou bem mesmo na marotada o sortudo pra caralho Eu tô afim que tô morrendo Driz vai ganhar sozinho, isso que é o mais triste Vai Driz, morre aí mano, na moral Vai Driz, dá mais uma chance pros amiguinhos, mata todo mundo e morre pro último Não, eu vou matar todo mundo e vou morrer pro último Boa, boa Ele vai te pegar nas costas Dá mais uma chance pra gente brincar, vai Olha aí Tá saindo aqui ó É, ele tá na varandinha lá Fechou, fechou Fechou, fechou Eita Eita Nossa, mas eu olhei ali não tinha buraco Eu olhei ali não tinha mano O cara tava no pixel ali Olha que filha de uma puta Olô, olha Eita porra Caralho, esse pixel aí foi bonito É isso hein Mandou bem, mandou bem Boa Drizinho, obrigado aí Obrigado por deixar a gente jogar mais É de nada Vai, eu disfarcei bem Vai de Hulk alguém aí, vai Hulk, Hulk, Hulk Hulk, Hulk 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 Não porra, Hulk Vai Pulse Ah, na moral Vamo botar pra kickar ele mano Vai, aperta alt-chenter, alt-chenter rápido Alt-chenter, alt-chenter, esquece, esquece que pega o Hulk Vai, dá tempo Ah, foda-se A porra do filho da puta é gringo Ele tá falando com o gringo O cara é 360 de ping Ah, é verdade Na moral, faz muito tempo que ninguém faz isso Um pente no carrinho, um pente no carrinho Um pente no carrinho, um pente no carrinho Vai Stair, vai Stair, gasta outro, gasta outro Vai, 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 vai Foda-se, foda-se Munição infinita Munição infinita, foda-se Pati, você quer matar todo mundo? Quer matar todo mundo? Então, eu tô pensando em ir lá na torre Eu quero Não, vem cá, vem cá, está de acog? Tô Vem cá então Vai, leva 10 segundos e contando Certeza? Certeza? Aham Sim, senhor 5 segundos e contando Mira, mira na pontinha da picape lá Mira na pontinha da picape Porque você vai só bocão Mira na pontinha da cabeça Só vai dando um toquinho Tá Ih, não foi né? Não Não achei que ia ser beautiful Não é Caralho, vou fazer uma ativa e matar todo mundo Aqui, 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 aqui Garagem? Tá ficando um bobo da carga aqui O cara já vai estar mirado Alguém consegue pegar uma câmera e dar uma call de câmera? Deixa eu ver Ó, na frente da garagem já tem Porra, eu não sei onde é que era aquela câmera Eu queria marcar eles pra tomar uma noção espacial Eu acho que é aqui, ó Eles estão no SE, no SE, é pra ti Ah, era aqui mesmo Ai, ai, tomei no cu Cara, deixa eu jogar sério essa porra ali Cara, deixa eu jogar sério essa porra ali Eita porra, se o cara com pingue do caralho tá matando Tem treta aqui Ele tá cobertura Ele tá recarregando Ele tá recarregando Certeza Pegaram o cara Já tá dentro Mas o cara tá nem no objetivo já Então? Eita porra Tô pegando o corredor aqui Peguei um Agora você é todo meu, seu merda Vem, 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 vem Derrugou? Aham Ah, eu caí no buraco Puta, que vacilo Ah, me pegou na costa Não vou te detectar se continuar nessa zona Caralho Poxa, não vi o cara ainda Que merda Tá mirada, hein, mano Você e o dele? E a gente, então Tô dronando Preciso de cobertura recarregando Testa um agente inimigo vivo Tá um só Tá dronando Tá dronando Me viu? Tá aqui, eu tô do meu lado Ah Deu 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 Deu